Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Sua mãe está viva. Por que a Dona Bernarda e a Dona Vitória se odeiam tanto? Existem muitas coisas sobre a Vitória e o passado dela que você desconhece. Por que você não me conta o que realmente aconteceu com aquela filha que você teve antes de me conhecer? Padre, o senhor conhece a filha da Dona Vitória? Nesta sexta, 5h15 da tarde, Triunfo do Amor.